Hoje estamos em Maragogi, aqui na Praia da Barra Grande, dia 16 de outubro. Aqui tem um fenômeno que acontece daqui a pouquinho, com a maré baixa, é chamado Caminho de Moisés. Aqui na frente o mar vai se abrir, vai formar uma estrada aqui que vai uns dois quilômetros de mar adentro. O pessoal vai andando até lá, depois tem que voltar antes da maré fechar novamente esse caminho. Chama o Caminho de Moisés. Mas não, acho que é o Carlos nosso guia. É, o Zé Gil. Todo mundo esperando aqui para o Moisés passar, né? Já está chegando aí. Vamos esperar agora abrir o caminho aqui, né? Vamos andando já? Então já estamos andando aqui no caminho, né? Ainda não se abriu. Olha lá. O Zé Gil vindo ali atrás. Maragogi, muito bonito. Olha lá onde é que vai o caso. A gente vai andando aqui, mar adentro, porque está dando água na canela, né? Daqui a pouco vai estar seco. Vai formar uma estrada aqui. Olha aí, pessoal. Onde é que eu estou agora aqui? Já andei bastante mar adentro. Já está se formando aqui o caminho. Agora, aqui já está seco. De um lado aqui tem o mar. E do outro lado, né? E lá atrás. O caminho aqui ainda não se abriu total. Lá vem a Gil e a Elza lá atrás. Com medo. Mas é rasinho, não dá meio metro. Já já vai secar. O caminho de Moisés. Maragogi. A mulher está em cima. Coisa linda.